Olá, vamos fazer mais um vídeo de preparação de marmitas para a semana. Vou preparar aqui os legumes e depois vou preparar as saladas para a noite para mim e vou fazer também as marmitas, os iogos proteicos e as gelatinas. Hoje vai ser um dia produtivo. Vou buscar a carne ao frigorífico e vou fazer almôndegas de peito de frango. Vou cortar uma cebola. Tempero a gosto, cada um. Normalmente tempero um pouco de sal, pimenta, paprika e um pouco mais de alho. Apesar de já ter o alho, mas boto mais um pouco. Agora, uma técnica. Molha as mãos para não amarrar o frango. Se não, ele amar a bolsa de mãos e depois para misturar é pior. Vou ver se os legumes já estão. Então, agora, aqui uma pega. Mais um bocadinho. E aproveitar, vou pôr já estas a fazer aqui na airfryer. Então, aqui, vamos pôr aqui a fazer na airfryer. E vamos fazer mais bolinhas. Agora, as almôndegas estão feitas. Agora, vou dar aqui um jeitinho aqui à alhoiça toda. Não obstante, para depois beber outra vez as almôndegas. E vou adiantar o serviço. Se calhar, vou fazer a salada, se não conto. Agora, está a alhoiça lavada. Vamos só aqui limpar um bocadinho a tábua. Vamos ver aqui as almôndegas. Se já estão ou precisa de mais. Vamos aqui abrir uma. E já estão no ponto. Se não, vou ficar secas. Eu vou pegar aqui outro prato. Para guardar. Vou buscar aqui uma tenaz, que já estão quentes. Vou ficar assim, meio tostadinhas. Pronto, aqui estão estas a fazer também. Enquanto. E as outras que eu fiz agora. Ficaram assim. Acho que estão boas. Mais, se calhar, fico mais secas no interior. Vamos deixar assim. E depois vamos ver. Agora, enquanto. Eu espero. Que elas fiquem a fazer estas. Vou adiantar. E vou fazer as saladas para a noite. Buscar a frigorífica as coisas. E chegou a minha mulher. Passar duas horas. Olha as almôndegas feitas. Não. Eu já abri e está amolhadinhas. Ela acaba de dizer o feedback. Estão boas ou não? Ah? O que é? Ahn? Estão a prová-las? Estão a prová-las. Diz que eu deixe a menos um pedido. Tenho que ir ver aquelas agora. Claro que você está com o tempo que está de ver. Eu pôs a colar aquelas em... Foi cinco ou seis minutos. E agora tenho que ir ver aquelas. Já o tempo está a mamãe, então? Não, para ir a ver. Três minutos. Mas já está quente. O que é isso? O que você sabe disso? Sim. Eu acho que está aqui. Eu acho que está aqui. Você está bem? Não, não. Agora uma salada, está feita? Vou pôr na tampa. Boa. E depois é para o frigorífico. Deixa-te ficar aí e não apanhas. Estou bom. Estou bom. Estou bom. Estou bom. Estou bom. Estas também já devem estar habitualmente, não? Não, está bom. Se não fica seco. Não fica seco. Outra salada feita. E a última. E esta, a última salada. Faço só para 3 dias, que acho que é melhor do que fazer para mais. Porque se não posso tragar, eu sim, só faço para 3 dias. Normalmente dá a conta certa. Agora, como sobrou este resto. Vou já fazer para hoje, já à noite. Ops. 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 Já está aquecido. Ops. 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 Vamos pular aqui também do lado a arrefecer para depois fechar. pegar. Acá. Pegar aqui. Já sabem. Usem o meu cupom na Zoomoo. Certo. 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 Algo ou iogurte. Certo. 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 Amém. E pronto. O vídeo das marmitas, das gelatinas e dos iogos proteicos foi este. Espero que tenham gostado. Se puderem comentar muito de a gosto e subscrever no canal, agradecia e até uma próxima.